Números complexos. No plano de Argan Gauss, que a gente pode colocar aqui, você tem valores de y e aqui você tem valores de x. E você tem aqui, aliás, y e valores de x. Mas agora nós vamos chamar esse eixo de eixo real e aqui vamos chamar de eixo imaginário. E aqui eu tenho valores de a e aqui eu tenho valores de b. A união dos dois forma um número complexo z. Mas antes de ensinar o que é um número complexo, eu tenho que explicar um detalhe muito importante aqui agora. Quanto que é a raiz de menos 4, pessoal? Bom, não existe até hoje, tá bom? A gente vai ter que existir agora. Na resposta vai ser mais ou menos 2i. Mas por quê? Porque nós temos a unidade imaginária, que é i². i² é igual a quanto? i² é igual a menos 1. Por exemplo, se eu tenho raiz de menos 4, o que eu tenho aqui? Como resolver? Raiz de menos 4 é a mesma coisa que 4 multiplicado por menos 1. Concorda comigo? Que é a mesma coisa que 4 multiplicado por i², já que falamos que i² é igual a menos 1. Portanto, quanto que vai dar isso daqui? Isso aqui vai dar mais ou menos... Raiz de 4 é quanto? 2. i² é igual a quanto? Portanto, mais ou menos 2i. A fórmula, meninos, funciona da seguinte forma. i elevado a 1 é igual a quanto? i. i² é igual a quanto? Menos 1. i³. i³ é a mesma coisa que i² vezes i, que é a mesma coisa que menos... E i⁴ é igual a quanto? É a mesma coisa que i² multiplicado por i², que é a mesma coisa que menos 1 multiplicado por menos 1. Que vai dar quanto? 1. Só para terminar. i⁵ é igual a quanto? i⁴ multiplicado por i, que vai dar i de novo. Ou seja, está vendo aqui? De 4 em 4, começa a repetir. Vocês estão entendendo aqui a ideia? De 4 em 4, começa a repetir. Significa que para qualquer expoente de i, se for divisível por 4, o resto vai indicar qual é a potência que nós estamos falando. Tudo bem, Nicole? Ficou clara a ideia? Por exemplo, quanto que i elevado a 2014? Verifica aqui, verifica sempre os dois últimos números. Não esquece que 2.000 dividido por 4 vai dar uma divisão exata? Sim. Significa que o resto é igual a zero e, portanto, não interessa para a gente. Sempre verifica os últimos coeficientes, os últimos números. Tudo bem aqui? Aqui vai ficar 2014. Eu pego esse 14 e divido por quanto? Por 4. Que número eu coloco aqui? 2. 2? Muito bem. 3. 3 vezes 2 dá quanto? 12. O resto vai dar quanto? Então, i elevado a 2014 é a mesma coisa que i ao quadrado. O que vai dar quanto? Mais fácil do que isso, se você enganar. Mulher. E olha que é fácil. Tudo bem? Dito isso daqui, a gente volta para cá. Todo número complexo é feito que nem o namorado do Denis. Tem uma parte real e tem uma parte imaginária. O número complexo Z, dito isso daqui, é escrito na forma Z igual a A mais BI, onde eu tenho A significa parte real e B significa parte imaginária. Ficou claro isso aqui? Exemplo, Z igual a 2 mais 3i. Quem é a parte real? Parte imaginária. 3. Esse aqui é o exemplo A e o exemplo D. Z igual a menos 3i mais 4. Quanto que vale a parte real? A parte real vale 4. Quanto que vale a parte imaginária? Menos 3. C. Z igual a menos 2i. Quanto que vale a parte real? Quanto que vale a parte imaginária? Esse número aqui que eu escrevi, meninos, chama-se imaginário puro. O número complexo Z, escrito na forma Z igual a A mais BI, ou seja, tem a parte real. Respira. Tem a parte imaginária. Chama-se número complexo. Quando eu tenho apenas a parte imaginária, significa que eu tenho um número... Imaginário puro. Vamos colocar assim, tá bom? Imaginário puro. Letra D. Z igual a 2. Quanto que vale a parte real? Quanto que vale a parte imaginária? Zero. Só um minuto, pessoal. Meus queridos, vamos lá. Como eu falei aqui, olha. Z igual a 2. Parte real igual a quanto? Parte imaginária igual a quanto? Isso aqui é o que, então? É um tal... Apenas real, tá? Há alguma dúvida no que eu falei aqui? Sim ou não? Não sou. Beleza. Ficou claro isso daqui? Beleza. Dito isso, senhores, vamos verificar a continuação. O que é módulo de número complexo? Para eu ficar aqui, eu vou tirar foto para todo mundo, tá bom? Deixa aqui. Não toque em mim. Já. Beleza aqui. Tira a mão da minha perna. Isso. Obrigada.